E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Ficou muito tudo bem, graças a Deus. Bom dia, gente! Tô aqui tomando meu cafezinho e contar pra vocês que hoje tem uma visitinha aqui em casa especial. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quem que é, tá? E já é bem tarde, gente, como eu acordei hoje é domingo, né? Acordei mais um pouquinho mais tarde. Então, tô fazendo, terminei o café e já vou começar o almoço. Vou colocar o teijão no fogo pra cozinhar e já vou começar a fazer meu almoço, né? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, tá, gente? Hoje vocês vão ficar comigo aí o dia inteiro, tá? Já vai deixando o like de vocês aí, já vai dando muito joinha. Quem não for inscrito, já se inscreva no canal, se gostar do conteúdo, tá bom, gente? Então, vamos lá, né? Começar o nosso domingo com um bom café! Vamos lá, né? Começar o nosso domingo! Então, gente, vou começar a fazer um almoço aí. Eu acho que hoje eu vou fazer um franguinho, um macarrão, como sempre, não pode faltar no domingo, né? E uma saladinha de papata com maionete. Eu acho que hoje eu vou fazer um franguinho. Eu acho que hoje eu vou fazer um pouquinho mais. Eu vou fazer um pouquinho mais. Tá boboinho lindo? É boboinho lindo. Tá boboinho lindo. Eu vou fazer um pouquinho mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A gente gosta dessa salada com maionese simples, nem milho eu gosto de copa. Ai mesmo, cenoura, tomate, batata, maionese, cebola, alguns pedacinhos de maçã, então é simples mesmo, mas essa aqui gente é que é gostosa, é que aquela maionese de pó mesmo, essa já é gostosa. Faça aí na casa de vocês e depois vocês me tomam. Agora eu vou colocar ela pra engelar um pouquinho, pra ficar mais gostosa mesmo. Arroz, frango, macarrão com bastante mozzarela, que tem uma carninha assada também. E a saladinha de maionese. Ai gente, agora nós vamos almoçar, né? Pessoal, vou mostrar pra vocês quem tá aqui hoje com nós, ó. Oi pessoal, tá joia? Nossa visitinha de hoje, gente, é essa aqui, ó, essa visita maravilhosa aqui, que vai embora hoje. Chegou ontem e já vai embora hoje. Triste, muito triste. Foi rápido demais. Mas tá bom, né gente? Nem que seja um pouquinho, já tá bom demais. Falou pessoal, tchau com Deus. A gente já terminou de almoçar agora. E agora eu vou arrumar essa baguncinha aqui. Não tem muita vazia pra lavar não, gente, mas... Dá uma baguncinha aqui, depois da almoça a gente dá uma preguiça, né? Mas eu vou lavar aqui agora. E acabar os mosquitos, fica muito mosquitos, gente. Se não arrumar a cozinha, né? Fica muito mosquito. Ai gente, que bagunça. Vou arrumar aqui agora. Passar pano na cozinha, gente, que eu ainda não passei. Onde eu lavei. Agora eu vou tá arrumando essa cozinha. Eu vou tá arrumando essa cozinha. Eu vou tá arrumando esse feijão aqui. Gente, se você ficar lá com a cozinha, ó. E o... Eu cozinho o feijão que tá com muito feijão, gente. Às vezes dá até pra mais de uma semana. E agora eu vou tá arrumando. Tá? Tá? Tá bem vermelho, gente. Bem vermelho. Aí dá pra mais de uma semana. Às vezes eu congelo, às vezes não. E aí eu deixo ele esfriando. Depois eu vou lá congelar a ver. É um brinco, né, gente? Eu deixo ele esfriando, gente. Com bastante caldo. Porque depois que ele esfria, né, ele seca bastante. Daí ele fica muito. Aí eu deixo ele com caldo. E aí eu deixo ele com uma vez. Meant to be, in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be, in the great outdoors, forever free. I have finished my kitchen, it's already clean, I just left the fridge here, it's cold, and I put it on the kitchen, but my kitchen is clean, I put this here in the laundry, it's all clean. I just put a pan in there, I just put a water on the stairs, because there was a lot of powder, I put a little water on the floor, but for a while I just put it on the floor, so it's like a bird on a tree. So, guys, now it's more of the night, as you can see, it's already gone. Quando ela vai embora, tadinha dia que ela chega, gente, é bom demais, né? Ela chega aqui, já põe fogo na casa, né? Ela é muito brincalhona, brinca com todo mundo, não deixa ninguém quieto, mais é muito bom dia que ela vem o dia que ela vai embora nossa onde mais a gente assim a casa fica fica triste é o dia que ela vem é muito gostoso tadinha mas ela não pode ficar na gente ela estuda então ela tem que ir embora ela vem no sábado e volta no domingo mas tá bom né é como se diz antes isso do que nada né tá bom demais então pessoal o nosso vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado gente é compartilhe se inscreve de um joinha no nosso canal então é eu agradeço todo mundo que escrevei no meu canal e quem já é inscrito também gente muito obrigada agradeço todo mundo tá bom e então nosso vídeo de hoje foi esse gente espero que vocês tenham gostado então super beijo pra todo mundo tchau fique com deus